Cantor Pietro Dias, esposa e filho, morre em acidente na BR-364, entre Frutal e Planura, Minas Gerais. Óbito do artista foi confirmado ainda no local. As outras duas vítimas foram socorridas com vida, mas não resistiram aos ferimentos. O acidente ocorreu na noite deste sábado, dia 28 de maio. Agora, no canal Leandro Ferreira. O cantor Pietro Dias morreu na noite deste sábado, em um acidente na altura do quilômetro 6, da BR-364, entre os municípios de Frutal e Planura. A esposa dele e o filho do casal, de idades não informadas, chegaram a ser socorridos por ambulâncias de Planura, mas não resistiram aos ferimentos e faleceram posteriormente. De acordo com informações do corpo de bombeiros, o veículo conduzido pelo artista, que seguia sentido frutal, teria colidido contra um caminhão, vindo de Planura. O corpo de Pietro ficou preso às ferragens e o óbito foi constatado ainda no local. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico. Ainda conforme os bombeiros, foi necessário aplicar serragem na pista, devido ao vazamento de óleo dos veículos. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal também atuaram na ocorrência. O corpo foi liberado após os trabalhos da perícia. Nota de pesar. Pelas redes sociais, o perfil oficial da Expo Frutal, evento que acontecerá entre os dias 26 de junho e 3 de julho, com a apresentação do sertanejo, lamentou o acidente e a perda do artista, jovem, carismático e muito talentoso. Pietro, há alguns anos, vem se apresentando na Expo Frutal. Neste momento de dor, deixamos aqui os nossos sentimentos aos familiares, amigos e admiradores do seu trabalho. Se inscreva no nosso canal e ative o sino. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Certo. 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 Certo.